Vamos iniciar aqui a nossa terceira ATPC, o nosso terceiro encontro, fazendo um pequeno resgate dessas duas semanas. Então, nós tivemos nosso primeiro encontro, onde nós falamos um pouquinho sobre o espaço de formação, refletimos um pouquinho sobre a importância dessa construção da nossa prática docente, sobre a prática pedagógica e também falamos sobre um pouquinho, resgatamos as habilidades do primeiro semestre. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a autonomia do aluno, dessa importância, desse acolhimento nesses ambientes virtuais e de que maneira que nós podemos contribuir para essa formação moral, né, do nosso aluno. Que as nossas ações, para que caminho que nós podemos levar? Se essas ações, elas serão autoritárias ou se essas ações, elas serão cooperativas, né, serão reflexivas para que essa formação moral do nosso aluno de segurança, né, para que ele tenha mais autonomia nas suas ações dentro do ambiente escolar. E também a gente percebeu que para essa formação moral é muito importante saber ouvir, né, o nosso aluno, o nosso estudante nessa, nesse momento. Também compartilhamos, né, algumas sugestões de jogos possíveis, onde nós podemos, né, dar mais autonomia para o aluno em casa poder construir um jogo e, através desse jogo, compartilhar conhecimentos com quem está ali próximo a ele, dentro da casa dele, nesse momento. Então, seria um dos meios, né, para que o aluno comece a ter essa autonomia e, a partir daí, resgatar, né, conhecimentos e buscar novos conhecimentos sobre os jogos, já iniciando, né, o amadurecimento de criação de estratégias, tá bom? Então, vamos partir para a nossa terceira TPC, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, né, essa semana, com tantas, né, alterações ali, até mesmo de calendário, mas é um tema que ficou muito pertinente na semana passada e que a gente achou importante a gente fazer essa reflexão, tá? Então, a gente parte, que a gente tem ali a nossa base nacional homologada em 2018. O ano passado, nós já tivemos, né, o nosso currículo paulista para o ensino fundamental, tivemos um documento de transição, né, estamos tendo documento de transição também para o ensino médio e que, possivelmente, o ano que vem, a gente também já tem o nosso currículo paulista para o ensino médio. Então, o nosso currículo, ele nos traz, né, os fundamentos pedagógicos para que a gente tenha o quê? Condições de pensar numa educação integral do aluno. Então, para ter essa educação integral, a gente pensa em muitas, em oferecer, né, oportunidades para os alunos em diversas maneiras, né, através do intelectual, da física, socioemocional, cultural. Mas, não é fácil. Então, para isso, nós vamos ter o quê? Dez competências que vai estar aí norteando todo o trabalho da educação básica. Então, dentro dessas dez competências, eu acredito que a décima, né, ela é muito... Ela traz, né, um desafio muito grande para a gente, por quê? No momento em que a gente pensa, né, que a educação, ela pode, né, trazer, né, o agir pessoal, coletivamente, né, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência, né, com determinação. Então, tomadas de decisões, né, com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, nós percebemos como é importante essa reflexão, né, como vai depender das nossas ações para que a gente consiga oportunizar, né, essa competência para os nossos alunos. Então, aí nós vamos ter o quê? O nosso compromisso com os desenvolvimentos dessas competências. E quando nós falamos que nós temos esse compromisso, é nós, todos da educação, né, dentro de todos os seus, de cada um, né, dentro da sua hierarquia, todos nós estamos voltados para que a gente oportunize, crie, né, situações de aprendizagem para os nossos alunos. Então, dentro desse compromisso, né, para desenvolver essas competências, nós vamos ter três olhares sempre, né, aprender a fazer e conviver, levar o aluno a aprender a ser, aprender a aprender. Então, quando nós temos essas três dimensões, o que nós percebemos? Que não tem como a gente pensar, né, no nosso tema da semana passada, né, que o nosso aluno, ele tem a autonomia, que a gente contribua para essa formação moral dele, sem passar por momentos de reflexões, por momentos de ações, por momentos de vivência, né, por momentos de prática, né. Então, a gente, dentro da educação, a gente tem que ter esse fio condutor. E não tem como a gente pensar em organizar, em planejar, se a gente não estiver falando o quê? Do processo de avaliação, né. O processo de avaliação, dentro do currículo paulista, ele está a serviço das aprendizagens para todos os estudantes, né. Então, quando a gente pega lá no currículo e pensa, né, na avaliação, ela, no âmbito escolar, ela está sendo o quê? Ela tem que ter, ela tem que ser encarada, né, como esse recurso pedagógico. É o que nós temos, né, é o que vai permitir para o professor, para o diretor, né, para os gestores, para todos os profissionais da educação, ter como fazer um acompanhamento, né, acompanhar esse nível, né, de progressão, como que está a aprendizagem desse aluno. São através desses recursos que a gente consegue analisar, né, criar mecanismo para que a gente tenha dados, né, para que a gente tenha esses resultados desses processos, né, para que seja de uma maneira igual para todos os alunos, para que cada aluno, dentro da sua proficiência, dentro do seu conhecimento, ele consiga avançar, né. Então, os professores, é claro, que a gente precisa fazer sempre, os ajustes, né, nas nossas práticas, que nem sempre, né, uma ferramenta, ela pode ser, pode dar essa oportunidade para todos os alunos igualmente, porque os nossos alunos, né, todos nós somos diferentes, né. Então, nós temos que ter esse olhar dentro da nossa prática, tá. A avaliação também, ela vai produzir o quê? Tem informações valiosas, são através dessas, dessas informações que a gente consegue perceber a aprendizagem de cada aluno. Se ele vai ter necessidade ou não aqui de uma recuperação, né, de um reforço na aprendizagem, né. Se a prática lá na nossa sala, ela está adequada a essas mudanças metodológicas. Então, é o que eu sempre falo, né, em educação física, a gente, nas nossas aulas práticas, essa avaliação, ela acontece durante o processo de ensino e aprendizagem, né. O que nós temos a dificuldade de fazer enquanto professor de educação física, são os registros, né, que isso é um tema com uma outra TPC, de como que a gente pode estar organizando esses registros. Mas, de verdade, se a gente parar para pensar na prática, se o nosso aluno, né, dentro desse primeiro trimestre, vamos pegar lá o handball. Se a gente percebe que durante o jogo de handball, o aluno, ele não conseguiu, né, aprimorar ali o conhecimento de um fundamento, o que nós fazemos? Ali na prática mesmo, a gente já chama o aluno, olha, né, já dá uma dica de coisa, ele diz assim, olha, por que você não faz assim, olha, o seu pacificado você está usando para muito, está muito longe, né. O pacificado é para que distância? Então, você já faz uma intervenção, o aluno já faz uma reflexão, e aí ele já pode mudar a prática, né. Então, essa recuperação, que eu falo, né, de aprendizagem à educação física, ela nos proporciona isso muito na prática, né. Então, a gente acaba vendo o desenvolvimento, né, de aprendizagem do aluno como se passasse um filme na nossa cabeça, né. A gente passa a conhecer um aluno, e aí a gente percebe que no decorrer das aulas tem essa evolução, e daquele que não consegue evoluir, que precisa de uma atenção maior. Então, a avaliação, ela tem que ser assim mesmo, ela tem que ser durante o processo, e tem que ter essas intervenções, tá bom? Então, é claro que a gente sempre precisa ter aqui o olhar atento do professor, né, em relação a esses avanços. Assim como pensar, né, que esses instrumentos, eles vão diagnosticar a aprendizagem do aluno, né, ele vai demonstrar que nível, né, de aprendizagem ele está nas nossas escolas, né, os níveis de proficiência, né, e como que está esse ensino. Então, a gente vai precisar, sim, planejar, talvez, novas ações, né, para que esses nossos alunos, eles possam aprender. Então, a avaliação, ela tem que permear durante todo o processo, né, de aprendizagem, ela vai trazer esses dados para os nossos planos de acompanhamento, para que a gente tenha esse processo, né, integral dos nossos jovens, dos nossos alunos, tá? Então, a avaliação, ela tem esse espaço crítico, reflexivo da prática docente. Ela vai garantir a coerência nos princípios pedagógicos, né, ela vai trazer o desenvolvimento, né, para o aluno. Então, nesse processo avaliativo, dentro do currículo, é muito importante a gente entender quais são as nossas possibilidades, né, o que está permeando aqui no nosso processo de ensino e aprendizagem e como que a gente pode fazer essa avaliação dentro do ensino fundamental, né? Através de que meios que a gente consegue? Através de uma observação, né, pensando já para os anos finais e médio, uma observação direta, porque os nossos alunos, eles já conseguem realizar exercícios, eles realizam as provas escritas, eles realizam pesquisas, testes, então, já é de uma forma mais direta, né, através de dados que consigam, né, demonstrar, trazer, né, mais próximo do conhecimento que o aluno está tendo em relação ao conteúdo. Então, do próprio currículo paulista, ele traz que a avaliação deve, de fato, acompanhar de forma processual, ou seja, durante todo esse processo, né, de onde você está partindo e onde cada aluno pode chegar. a aprendizagem do aluno e possibilitar o quê? A reflexão sobre as práticas planejadas pelos professores. Por isso que nós não temos como pensar numa avaliação, a avaliação é isso e pronto, né? E eu até comparo, gostei muito de uma frase que eu li no chat, no chat na semana passada, que colocou assim, né, que a brincadeira, ela não se esgota. Eu falei, nossa, como a avaliação, né? A gente sempre vai estar utilizando o que nós já temos, né, de base, o que nós já aprendemos, o que nós precisamos revisitar, como nós podemos melhorar, né, como nós podemos criar novos desafios para todos nós. E isso vai partir de quem? Da prática docente de cada professor, tá? A gente não consegue pensar que seja de uma forma isolada, né? Ou ter aquele retrocesso, né? A avaliação, a prova simplesmente, prova por prova igual para todo mundo, sem ter análise de resultados, né? É o que a gente sempre fala muito em avaliação, que é muito diferente de você. É muito fácil você fazer uma pergunta, mas é muito difícil você elaborar uma questão, né? Então, quando a gente pensa como que vai ser essa minha prova, né, esse meu diagnóstico ali, então, é muito fácil a gente fazer pergunta, mas elaborar uma questão não é fácil, porque isso exige o quê? Muita segurança, até mesmo de onde você está, né, que nível está a sua sala, para onde, até onde eles podem chegar e que mediação que você pode fazer, né? Porque depende única e exclusivamente desse repensar de prática docente para que a gente consiga fazer as nossas intervenções. A gente sabe que a avaliação não é um tema fácil, né? É um tema sempre desafiador. Eu acredito que isso é que nos mantém vivos, né, enquanto professores, que eu acredito que são esses desafios, né, que são, né, a cada classe, a cada aluno. Então, é isso que dá o nosso gostinho de educador, né? E a gente não tem como pensar em ser educador sem estar sempre pensando e repensando na questão da avaliação, né? E aí, dentro dessas semanas, que não estão sendo fáceis, né, para nós, até mesmo porque nós ainda estamos nessa grande batalha de trazer o aluno presente, né, virtualmente. Então, mas vamos pensar agora nesses alunos que já estão nesses ambientes, né? A gente já pensou de como fazer um acolhimento para que ele seja protagonista, para que ele consiga, né, através das suas redes sociais, trazer os alunos mais próximos da escola, através de pequenos grupos, né, onde esses alunos sejam, tenham acolhimento, para que sejam colocadas as atividades que eles consigam fazer, né? Eu acho que isso também tem distanciado um pouco os alunos, porque se dentro da sala de aula, ali, olhando, acompanhando o aluno, a gente já sabe que ele tem grande dificuldade para conseguir desenvolver uma rotina de estudo, imagina isso bem longe, né? Em casa, cada um com a sua realidade, então isso é muito difícil. Isso foi o que a gente conversou na TPC passando. Mas, enfim, pensar nessa... Então, eu trouxe rever, né, para a gente rever duas situações que possam estar nos auxiliando, né, nessa... como um dos mecanismos, né, para a gente trazer mais dados, para que a gente consiga avaliar nesse ambiente não presencial. Então, eu vou pedir para vocês, né, depois, com calma, né, se quiserem retomar uma TPC que foi... que vocês fizeram na escola com esse tema, que é a avaliação formativa socioemocional. Então, ela traz explorando as rubricas, né, para a gente ter um feedback produtivo. Então, isso é muito bacana, né? Porque o que é uma rubrica? Ela é uma ferramenta que vai indicar uma escala, né, as experiências específicas para uma determinada tarefa. Então, como que essa rubrica pode estar me auxiliando nesse momento não presencial? Eu posso estar pensando em construir uma rubrica e já determinando quais são esses níveis, né, de desempenho que eu espero e, para isso, eu preciso descrever esses diferentes níveis de desempenho. Então, aí, o que nós temos quatro, né, aqui eu peguei até o autor para depois, se vocês quiserem, né, estudar um pouquinho mais profundamente ver as possibilidades, mas a rubrica, ela tem quatro tópicos que vão caracterizar. Primeiro, é descrição detalhada da tarefa, que tarefa que vai ser cumprida. Depois, as dimensões dessa tarefa, que pode ser, dependendo da sua proposta, pode ter ali várias, né, aí uma escala que descreve esses diferentes níveis de desempenho e a descrição dos diferentes níveis de desempenho em cada uma dessas dimensões. Então, a nossa rubrica, eu peguei uma elaboração de um PCNP, né, amigo da rede, o André Ribeiro, e aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena adaptação aqui para que, trazendo para a nossa realidade, né, o que seria, né, então aqui, seriam as situações que o professor vai analisar. O que nós temos, né, a nossa tarefa, que seria a participação do aluno, né, não presencial, e aí vocês poderiam estar até dando, né, colocando ali um tema. Aqui são as dimensões dessa tarefa, né, então eu coloquei quatro etapas, né, o que seria não satisfatório, o que seria quase satisfatório, o que seria satisfatório, o que seria excelente. E aqui nós vamos ter o quê? Os níveis de desempenho, e aqui a descrição dos níveis. Então, pensando, né, se a gente tivesse aqui, né, o entendimento da unidade temática, né, relacionado lá ao nosso tema, seria o quê? Não satisfatório, se ele não entendeu o tema, quase satisfatório, apareceu entender um pouco o tema, satisfatório, entender o tema, e excelente, entender o tema, e contribuiu com os colegas da turma. Então, todas elas, tanto aqui nos níveis, quanto na descrição dos níveis, nós vamos procurar, aqui na descrição, colocar sempre critérios diferenciados, né, o que vai diferenciar uma situação da outra, né, uma dimensão de tarefa da outra. Mas, para uma rubrica, assim como todo, toda ferramenta, né, digamos assim, que a gente utiliza para a avaliação, quem está sendo avaliado, ele precisa conhecer, né, o que eu acho um risco muito grande, né, o que a gente acaba tendo em muitas avaliações, é que nem sempre quem está ali no processo, né, sendo avaliado, ele tem esse conhecimento, né, então a gente tem que sempre ter traçado lá o nosso plano de ação, ter bem claro, né, aonde para a gente, de repente, não extrapolar, né, isso já aconteceu comigo, acontece, né, com todos nós, mas o que a gente precisa ter muito cuidado, é que todos, todos, né, eles têm que estar sabendo como que isso vai ser avaliado, então, de repente, eu não posso mudar os critérios de avaliação durante aquele processo que eu estou fazendo, tá, porque aí a gente acaba perdendo, né, de verdade, aqui a linha, a gente acaba, talvez, deixando alguns para trás porque a gente propôs algo e agora está cobrando muito além, né, então isso também não é nenhuma questão de ser coerente, tá, então vocês vão observar aqui, por exemplo, nas atividades propostas online, se ele não realizou as atividades, se ele realizou, se ele acessou e realizou parte das atividades, como que a gente vai ter essa noção, né, vocês vão ter colocado lá, sei lá, uma ou duas atividades para eles terem realizado e ele demonstra que ele só conseguiu uma parte, né, satisfatório, se ele acessou e realizou todas as atividades, então, minimamente, de repente, era algo só, né, para fazer fácil ele, talvez, né, que ele consiga, o que eles fazem demais, copiar e colar, mas que vocês perceberam que ele cumpriu só, né, então, ele foi satisfatório, ele atendeu, você pediu, atendeu, agora, o que que pode ser excelente, né, se ele acessou, se ele realizou todas as atividades propostas, se ele contribuiu com os colegas da turma, né, então, como que eu posso perceber que ele contribuiu com os colegas da turma, né, até mesmo porque quem está sendo avaliado, ele tem que ter essa noção, né, de que para ele ter talvez o excelente, ele precisa estar contribuindo com os colegas da turma, né, e não simplesmente dar esse conceito, né, atribuir, né, essa dimensão da tarefa, se ele não está ciente de que isso, né, está dentro ali do esperado por todos, tá bom? Então, aí, fica mais uma dica para a gente poder revisitar esse documento de ATTC, que é muito bom para a gente poder pensar nessa, né, em criar ali uma rubrica e depois socializar com a gente como que foi essa criação, né, se teve êxito ou não, até mesmo, para a gente poder ter esse feedback de avaliação, tá? Tá bom. Professores, então, eu vou pedir desculpas, de fato, eu não sabia que não estava sendo compartilhado, mas vocês terão acesso a todos, a todo esse material, tá? Então, agora estão vendo, Sarita? Sim, Ed, está aparecendo agora. Tá, então, a gente tem aqui, tudo, nós vamos fazer um pequeno resgate do material, o que nós trabalhamos, né, para a gente chegar nessa importância da avaliação dentro do nosso material, do currículo paulista, sobre a importância, né, da avaliação e como ele tem, né, essa disposição dentro do currículo paulista, todo ali, os nossos percursos, para que a gente tenha uma avaliação processual mais detalhada, né, e aí nós temos ali um material que eu falei para vocês, que eu estava falando para vocês, que é o material da EFAP, sobre, então, a rubrica. Então, eu vou voltar nesse material, tá bom? Então, esse material, ele, ele tem essa característica, né, ele é uma escala, então, dentro dessa escala, a gente vai ter as expectativas específicas de uma determinada tarefa. Então, nós temos quatro características para essa rubrica. Nós vamos ter a descrição detalhada da tarefa, as dimensões da tarefa, os diferentes níveis de desempenho e a descrição desses diferentes níveis, né, então, ela se torna aqui na nossa, como se fosse uma planilha mesmo, né, essa rubrica. E aí, eu estava comentando com vocês, aqui é o nosso tema, linha amarela, aqui nós temos as nossas dimensões da tarefa, aqui nós vamos ter a descrição, ou, perdão, aqui são os níveis de desempenho e aqui a descrição dos níveis de desempenho. O que eu trago, né, nessa primeira proposta é para que vocês revisitem esse material, percebam como seria importante, né, é construir esse parâmetro, nós pegamos, né, eu fiz uma adaptação aqui do PCNP do André Ribeiro, trazendo, né, para a nossa realidade também, de, desse, dessa avaliação não presencial, e aí eu fiz alguma alteração aqui também do tema, a situação que o professor pode estar analisando. Mas, para fechar a rubrica, o que é muito importante, que os alunos, né, todos que estejam dentro desse processo, eles tenham conhecimento de como está sendo realizada essa ferramenta para avaliação. Bom, então, essa primeira proposta é justamente, é esse desafio para vocês, né, se vocês puderem revisitar esse material, tiver com curiosidade e conseguir elaborar, aí depois compartilha com a gente, para a gente poder, né, vendo, revendo, né, novas possibilidades, tá bom? A segunda, é, uma ferramenta que todos nós temos, né, é da Microsoft, que é o Forms, ele é um aplicativo para criar formulário para questionários, assim como a gente conhece já alguns, né, mas essa ferramenta, por que eu estou trazendo ela para vocês hoje? Porque ela tem algumas possibilidades, né, direcionadas para o professor. Então, onde que vocês vão encontrar essas ferramentas, né, no e-mail institucional de cada um, né, então todos nós já temos essas ferramentas, é só a gente poder explorar. Então, a gente tem lá o nosso e-mail, né, a gente vai ter esse inicializador, ele faltou um i aqui, ó, inicializador de aplicativos, né, quando a gente vai clicar nele, ele vai abrir aqui, então é, é esse ícone aqui, Forms. Nós vamos clicar no novo formulário, para a gente poder começar a criar. A gente pode dar um título para ele, para ficar bem claro qual que é o nosso, né, o nosso tema, o nosso objetivo, para depois a gente poder encontrar os vários formulários que nós temos. E aí, qual que é a melhor opção? Vou fazer lá a questão, né, elaborar a pergunta, que tipo de resposta que eu vou, ele vai me dar várias opções de como que eu quero essa resposta, se eu quero ela de alternativa, se eu não quero, se essa questão, se ela vai ser obrigatória ou não, isso é muito importante a gente colocar, né, se o aluno vai ter condições de responder ou não. A gente pode estar classificando ela, né, entre como que essas respostas, como que ela vai se dar, se vai ser por estrela, por número, né, se é por uma graduação, se cada questão vai ter um valor de 1 a 10, enfim, a gente pode, por isso que eu falei para vocês, essa é muito bacana, porque ela é bem voltada, atende bem a nossa necessidade de professor. E depois, quando a gente elaborou, né, as nossas questões direitinho, a gente tem as condições de compartilhar, como que isso vai ser compartilhado, se vai ser um link, se vai ser por e-mail, de que forma que isso vai ser. Então, ela vai gerar, né, todo esse link aqui, que eu posso copiar e aí eu determino como que eu vou compartilhar, tá? Eu até coloquei aqui, essa ferramenta é legal assim, pensando na escola, que todos os alunos, eles têm o mesmo domínio, né, por e-mail, aparentemente, e deveriam conseguir acessar. Se eu tiver todas as pessoas da mesma organização, eu consigo ter mais opções, né? Por exemplo, para fazer algumas alterações ou não, para eu compartilhar somente com essas pessoas, né, então fica bem restrito, né, bem legal. Mas eu também tenho a opção que eu posso compartilhar com qualquer pessoa que tem o link. Eu posso, como eu estou fazendo, faço com vocês, eu jogo lá o link, quem tem o link entra e sem problemas, tá? Quando a gente coloca em visualização, mais ou menos, né, aí vocês vão poder escolher o tema de fundo, mais adequado, então pode ali dar uma aprimorada, né, e aparece as questões tudo direitinho. Então, é uma ferramenta que a gente entende, entende, né, que é possível estar encaminhando para os alunos. Agora, o mais legal é que no momento em que o aluno recebe esse formulário, ele tem a opção de ter uma leitura avançada. então isso é muito bacana para atender o que? Os nossos alunos de baixa visão. E também nós temos a possibilidade da configuração de voz para os nossos alunos que são deficientes, né, visuais, tá? Então, ele tem, aqui eu coloquei, né, que ele pode, a forma como ele pode colocar, né, uma leitura, né, ampliar o tamanho da letra, e aqui a gente também tem a questão de que ele pode configurar a voz, ele pode até configurar se ele, né, a velocidade que vai fazer a leitura, né, da questão, ele pode selecionar a voz, se ele quer feminino, se ele quer masculino, então esse é um recurso fundamental para a gente trabalhar com os nossos alunos e atender pelo menos esses daí que têm essas dificuldades, tá bom? E legal também nesse formulário é que a gente consegue visualizar conforme eles vão editando, conforme eles estão respondendo, a gente consegue acompanhar, né, quem está respondendo, quem está, então isso é bem bacana também, tá? E a pontuação das respostas, se nós conseguimos programar lá, né, direitinho, quanto que vai valer cada ponto, no final, quando a gente terminar, ele já te dá prontinho, né, quem acertou, quanto acertou, então é uma ferramenta que facilita alguns diagnósticos para a gente na educação, com certeza, tá? Eu vou, eu deixei aqui o link onde vocês podem pesquisar mais detalhado para conseguir explorar mais essas ferramentas, né, porque eu explorei o básico, só para deixar, né, vocês assim, com vontade de entrar lá e explorar, tá bom? Vai ficar, vou encaminhar para vocês um formulário, esse, né, no Forms, que será o dados de vocês para a lista de presença. Então, o que eu coloquei aqui, olha, só para vocês terem uma noção, esse link todo é o link que foi gerado. Se a gente colocar nesse encurtador de link, ele vai ficar assim, bem mais simples para a gente poder encaminhar para os nossos alunos, porque se ele tiver qualquer dificuldade de copiar e colar, de repente ele pode entrar lá e digitar que não são, né, tantos algarismos assim, tá bom? E eu vou encaminhar para vocês depois, através do nosso grupo, tá bom? Muito bem, agora vamos a segunda parte da ATPC para a gente conseguir produzir alguma coisa. Pensando, né, no segundo trimestre, que já foi o que o pessoal colocou lá na semana passada, já vamos nos preparar, já vamos pensar como que vai ser esse material. Então, nós vamos fazer um resgate. Onde, primeiramente, que o professor consegue ter acesso para todos os cadernos, dos nossos alunos. É lá na sede. Então, a gente tem lá no nosso espaço, sede, a gente vai ter o material disponível do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? É claro que lá é o material de todos. Então, a gente tem que entrar no material e ir buscando o que nos interessa. Tá bom? Dentro dos anos iniciais, a gente vai ter lá as nossas habilidades. E aí, a gente consegue explorar o ponteiro do ano todo. Tá? Mas vamos pensar aqui no segundo trimestre. Tá bom? Então, nós temos lá os anos iniciais para o segundo trimestre, nós vamos ter dança e dança do contexto comunitário para o primeiro aninho. No segundo ano, nós temos dança, dança do contexto regional para o segundo ano. No terceiro ano, nós temos lutas, lutas do contexto comunitário e regional, matriz indígena e africana. Para o quarto ano, lutas do contexto regional, da matriz africana e da matriz indígena. E temos também dança do Brasil, da matriz indígena e africana. Lutas do contexto comunitário, regional, indígena, africana. e também temos dança do mundo. Bem fácil, né? Será? Para a gente pensar em trazer possibilidades para os nossos alunos no não presencial, sem deixar, sem a questão do que é próprio da nossa disciplina, não é fácil. até mesmo porque quando a gente fala de anos iniciais, a gente tem uma grande dificuldade de acesso de internet ou até mesmo de aprender talvez através, usando um vídeo como base, né? Então, às vezes, a gente tem algumas limitações, sim. Tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês coloquem lá no chat, vocês vão ter dois minutinhos para colocar no chat lá. Quais temas que a gente precisa revisitar? Né? Pensando assim, olha, eu acho que eu tenho muita dificuldade para pensar em passar, né? Com mais segurança o tema de lutas, né? Até mesmo quando a gente busca na matriz indígena, né? Ou africana, a gente encontra muitas lutas que é de muito contato físico, né? Então, como que a gente vai conseguir, né? Passar esse conhecimento para o aluno, aí a gente volta na nossa, naquele nosso plano de ação. O que a gente vai ter é se orientar pela competência, né? Dentro dessa competência, o que o meu aluno precisa conhecer? O que ele precisa? O que ele consegue, né? É ter de conhecimento. E sem esquecer da importância que nós temos, né? É o nosso agradecimento também, porque a maioria das nossas brincadeiras, das nossas danças, das nossas lutas, elas tiveram, né? Toda essa origem, né? Tanto indígena quanto africana, né? Todas essas situações, né? Que envolvem rodas, então nós sabemos que sim, nós temos um agradecimento muito grande e até mesmo de resgate cultural para conhecer um pouquinho de onde surgiram as danças, as lutas, e muitas brincadeiras tanto dessas origens, tanto da africana quanto da indígena. Então, dois minutinhos para vocês pensarem aí e colocar quais os temas que vocês gostariam de revisitar no primeiro aninho, tá bom? Dois minutinhos. Oi, Edi, podemos? Podemos começar? Vou pedir para que todos desliguem a câmera. Podemos começar aqui, Edi? Podemos. Então, ó, primeiro eu vou fazer a pergunta do professor Tiago, ele pergunta se tem algum grupo montado já que fale sobre troca de experiências didáticas para os professores de educação física na DEA de Mauá. Tem, tem sim. Eu encaminhei o link, Tiago, no grupo dos professores coordenadores, tá? Aí eu tive o cuidado de não divulgar lá junto com os PTTs, porque a gente tem aquela questão que aí entram professores de outras diretorias, né? A gente aprende com as experiências, né? Há bem alguns anos, né? Faz uma década atrás quando a gente começou a fazer essa organização, a gente começou a divulgar. Assim como a gente divulga até hoje, né? O formulário para vocês preencherem no início do ano que fica lá na diretoria. E mesmo assim, esse ano apareceu uma professora de outra diretoria, né? Então, a gente sabe assim, tudo o que é, o que fica muito público, a gente, aí depois até a gente fazer uma, né? Uma organização demora, tá? Até mesmo porque recentemente a gente não tem tido, né? Essas orientações técnicas presenciais, então muitos de vocês, né? Eu estou conhecendo aqui virtualmente, conheço alguns, né? Do trabalho, né? Do desempenho, por nome, pelos professores coordenadores, mas de verdade a gente não, então assim, tem sim, depois eu encaminho para você, mas o seu professor coordenador deve ter recebido no grupo de professores coordenadores, tá bom? A maioria dos professores aqui respondeu que tem bastante dificuldade com lutas e danças, teve até uma professora que citou a dificuldade de trabalhar as danças juninas virtualmente aí para os anos iniciais, a professora Patrícia, ela também falou que ela se sente um pouco insegura aqui para trabalhar com a parte de lutas e realmente a parte de lutas aqui a maioria está falando sobre a dificuldade de trabalhar, já é difícil trabalhar no presencial, imagina a distância, né? Alguns comentaram comentaram aqui. Exatamente. É o que já, assim, eu acredito que pela nossa formação é o que era esperado. Tem mais alguma, Sarita? Ou eu posso, eu vou continuar aqui? Não, a maioria das respostas foram bem simples, assim, só realmente comentando que as dificuldades eram sobre lutas e danças. Ok, então vamos continuar aqui. Consegue? O PPT está normal? Apareceu? Sim, apareceu. Ok, então vamos continuar. Então, nós temos aqui a dança e a luta em todo o ensino fundamental, então nós vamos pensar juntos, né? Para que a gente tenha mais segurança, né? Vamos compartilhar ali as nossas dificuldades e vamos ver as nossas possibilidades, tá? Daqui a pouquinho a gente fecha tudo. Aqui nós temos dos anos finais, então nós já temos o currículo paulista, né? Que vai estar no norteano, então isso já fica bem mais tranquilo. E nós temos aqui para o segundo trimestre danças, ginásticas, né? Ginástica de condicionamento físico, que aí eu acredito que esse tema, né? A gente vai conseguir, né? Talvez ter mais retorno com eles, porque a gente pode propor alguns desafios para eles ali, né? Com muito cuidado sobre as orientações, né? Dos movimentos, dos exercícios, então eu acredito que seja um pouquinho mais tranquilo. Para o sétimo ano, a gente tem lá as danças urbanas, né? E suas particularidades, temos o hip hop, street dance, e temos as capacidades físicas em ação também. Então, eu acredito que a gente consiga ali estar tendo mais segurança para poder estar trabalhando. Aqui nós temos, né? No oitavo ano, as lutas, né? As modalidades, né? O judô, o jiu-jitsu, e nós temos esportes paralímpicos. Aqui eu me preocupo um pouquinho, porque oitavo ano, de uma maneira geral, assim, esses desafios, o que eu percebo, né? Na nossa formação acadêmica, a maioria não teve, então eu percebo que a gente não tem muita segurança para trabalhar esses conhecimentos, né? E falar em esporte paralímpico, também a gente acaba tendo uma limitação, né? A gente sabe que a gente propõe para um aluno fazer uma atividade, né? Enquanto estávamos no presencial. Sentados, para você, né? Se sensibilizar de como é dessa forma, né? Ou com os olhos vendados. Todo, toda essa vivência, ela é fundamental para o aluno. Por quê? Lembra lá no nosso currículo quando a gente fala das competências, né? Quando a gente vai propor desafios para os nossos alunos, então, como que a gente espera que esse aluno, ele vai ter essa formação moral se ele não fizer essa reflexão, né? Como que ele vai ter autonomia, como ele vai ter respeito, né? Como que ele vai ter ética se ele não consegue entender a situação de quem está ao seu lado. Lembra quando a gente estava falando de autonomia, que a gente consegue perceber que o aluno consegue demonstrar autonomia na ação, quando essa ação dele já não é um resultado do que interesse só para ele, mas é sim resultado já de um meio mais coletivo, pensando um pouquinho no outro, o que seria bom para todos. Então, aí, isso seria uma maneira da gente trabalhar com os esportes paralímpicos, o que não é fácil, tá? E aí, ontem eu recebi uma sugestão da professora Bruna, né? Que ela, em Ribeirão, tem uma professora, né? Uma atleta, que ela se disponibiliza em estar fazendo palestras com as escolas, né? Tudo virtual. Então, depois eu vou passar no grupo certinho o contato para que vocês entrem em contato com ela, agendem com a escola, tá? E aí, seria legal até vocês colocarem lá no grupo, porque, de repente, a gente poderia marcar uma, né? Para ela primeiro passar para os professores qual a proposta dela. E aí, vocês encaminham e passam para os alunos, né? Conseguem ordenar na agenda dela, né? Porque são muitas escolas e eu entendo que, ou se ela, de repente, né? Disponibiliza um vídeo, né? Que possa trazer mais próximo para o aluno, né? Esse conhecimento, saber que é possível, né? Que ela é daqui de pertinho, é de Ribeirão Pires. Então, esse conhecimento próximo acalenta a aprendizagem, né? A gente acaba, né? Tendo um outro olhar, né? Mais participativo. Então, é bem interessante. Essa já seria uma sugestão, tá? E aqui, para o nono ano, a gente vai ter lutas, artes marciais, né? Também é um tema de grande desafio, porque ele faz uma reflexão muito grande, até mesmo para o jovem já ter mais abertura para falar, né? Até mesmo no finalzinho, lá, como vai ser as lutas, né? Do meu bairro, né? Como que fica? Será que são lutas ou será que são brigas, né? Então, a gente já começa a dar um espaço maior para o jovem, né? Para o aluno falar. E aí, a gente consegue se aproximar, né? Do aluno, para que a gente consiga realmente perceber essa aprendizagem do aluno e de como a gente pode auxiliar. a gente percebeu já essas dificuldades no centro de mídias. Vocês perceberam que nas aulas, né? São disponibilizadas no centro de mídias. A gente tem aulas de professores, né? Diferentes. E aí, nesse acompanhamento lá do chat, principalmente quando o tema é luta, a gente percebe que tem ainda um grande preconceito da forma como eles vão colocando, né? As suas participações. E aí, eu gostaria de abrir um parênteses, né? Nas aulas de educação física, vocês viram que o nosso cronograma amanhã está repleto de educação física no centro de mídias, né? Uma loucura. Amanhã e sexta. Então, a aula de sexta-feira vai estar passando normalmente também. Mesmo que a gente esteja de feriado, né? A aula vai estar acontecendo normal na sexta-feira. E amanhã a gente tem a agenda lotada de educação física. O que eu vou pedir para vocês? Para acompanhar as aulas que forem pelo centro de mídias, para poder acompanhar o chat dos alunos. Então, o que eu percebo, né? Que os anos iniciais até o sexto, sétimo ano, eles fazem poucas brincadeiras no chat, né? Mas o oitavo, o nono, pega, né? Então, eles não prestam atenção na aula, eles ficam o tempo todo, né? Colocando ali provocações. E aí, eu retomo aquilo que nós falamos em questão da autonomia do aluno. se nós pensamos, né? Pensássemos, né? Se fosse para resolver o problema, seria mais fácil a gente ter que ação. Autoritária, né? Mas não é esse o pensamento da Secretaria de Educação. Porque se fosse autoritária, eu cortava o chat e tudo bem. Não teria mais esse tipo de problema. Mas não. Nós pensamos o quê? Na formação moral cooperativa. Então, esse aluno, ele tem que ser questionado, tem que ser ter uma mediação ali para perceberem que estamos acompanhando, sim, e que aquele comportamento não é o mais adequado no espaço de conhecimento, né? Então, é um trabalho de todos nós de fazermos esse acompanhamento das aulas, até mesmo pelo Centro de Mídias, né? E aí, conseguir até mesmo localizar se esse aluno é da nossa diretoria ou não, se a gente consegue perceber o que está acontecendo, porque ele está tendo essa necessidade de chamar atenção, né? Que momento que ele está passando, em que que eu posso estar auxiliando ali para que ele consiga melhorar esse comportamento, tá? Então, vocês já estão colocando aí quais seriam os temas que a gente precisa revisitar, e aí eu vou pedir para a Sarita, eu vou dar, precisa de um tempo também, né, Sarita? Eu vou dar um tempinho aqui de dois minutinhos para vocês concluírem aí, que eu falo muito. É, Ednei, a professora Rosângela, ela fez um questionamento que é o seguinte, como vai ser esses conteúdos no Centro de Mídias? Os pais estão reclamando de muito conteúdo, e aí ela pergunta se nós não teríamos que fazer uma fusão desses conteúdos com o Centro de Mídias? Então, Sarita, o que a gente passa nós temos ali, né, o pessoal, os PCNPs que estão sendo os moderadores para poder justamente fazer essa mediação. A questão do conteúdo, eu percebo também que está acelerado, por quê? Porque nem todos conseguem ordenar essa quantidade, e isso é um fator que a gente, né, que eu concluí que isso acaba afastando demais o aluno do ensino não presencial. Então, quando o aluno chega e ele não consegue se encontrar nessa rotina, ele abandona. Por isso que é importante o comando do professor. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela é um instrumento que a gente precisa utilizar nesse momento não presencial, mas também que ela é muito difícil de ser ordenada, né, ser possível para toda a rede. Pela quantidade de acessos, pela diversidade ali dos aplicativos que precisamos, e também a dificuldade de conseguir ordenar essas aulas. Então, é claro que todas as aulas que vão para o centro de mídia, ela já passou por alguns critérios. e aquilo que eu retomo com vocês, se nós, conhecendo a nossa comunidade escolar, os nossos alunos, já temos a dificuldade para passar um conhecimento, imagina para quem vai apresentar, né, propor nessa aula para o estado todo. Então, a gente percebe que algumas aulas, os alunos começam até a falar que está muito fácil, que isso e aquilo, porque de verdade, quando a gente pega os dados, né, a gente percebe que talvez seria esse nível e de repente não é. Então, porque a gente pensa que o centro de mídias, ele está lançando as aulas, né, dentro da habilidade do bimestre, mas é para o estado todo. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a comunidade escolar. Então, o aluno, ele vai assistir a aula do centro de mídias, vai participar, mas vocês é que tem que ordenar isso no classroom, com as atividades, nos espaços, né, virtuais que vocês conseguem acessar com eles, através do Zoom, do WhatsApp, do Meeting, do Teams, né, ter esse, alinhar, alinhar essa conversa. Então, vai de cada escola e vai de cada professor. O que eu, particularmente, né, penso que seja algo negativo, são aqueles professores que entram e acham que o secretário tem que resolver tudo, que a diretoria tem que resolver tudo, e não é assim. Cada um tem o seu papel dentro da sua hierarquia, dentro das suas possibilidades. Então, não tem como a gente desanimar o aluno, por exemplo, a gente pega, né, principalmente, conteúdos, né, de matemática, de física, né, a gente percebe que tem algumas aulas que os alunos ficam perdidos. Então, vai do professor da sala, né, se não é pertinente aquela metodologia que o professor usou no centro de mídias, o professor da sala conseguir reverter. Eu sei que é um trabalho imenso, mas é possível, né, é aquilo que eu falo, a gente não pode negar conhecimento para o aluno, que a gente tem é que organizar isso, né, e é muito difícil, porque a gente faz esse acompanhamento, mas também a gente tem que ter o cuidado de se organizar na rotina. Então, isso é muito falado. O professor, se ele tem uma carga horária lá de 20 aulas semanais, ele tem que organizar o seu plano, né, das aulas não presenciais e entregar semanalmente, né, encaminhar, né, entregar sim, encaminhar, enviar para o professor coordenador, como que ele vai estar organizando essas 20 aulas, né, mas é fundamental que ele participe, sim, das aulas do centro de mídia, até mesmo para entender se está dentro do contexto ou não. Mas o que é positivo, o que a gente percebe, né, dentro das aulas, o que a gente percebe é assim, é que tudo é uma, é muito novo, então todos nós temos que manter uma certa rotina porque o centro, né, do apoio para os alunos são vocês, professores, né, então, nós, né, o professor coordenador, os gestores, é o ponto de apoio de vocês, né, a Secretaria de Educação é o ponto de apoio, então a gente não pode se esquecer disso, né, e a gente também não pode entrar nesse turbilhão, então a gente tem que manter a calma e primeiramente ajudar os alunos a se organizar na rotina, acho que essa, depois que eles conseguirem, que a gente já está percebendo o retorno de alguns alunos, que eles mesmos não conseguindo se organizar, então aí as coisas começam a caminhar, por isso que eu achei muito importante a semana passada a gente falar sobre a autonomia do aluno, porque é justamente isso que a gente está percebendo, é muito, muita informação, é muito conteúdo, conteúdo mesmo, e o aluno, ele não consegue se organizar nessa rotina sozinho, não tem essa autonomia ainda, entendeu? Então o ponto de apoio deles são vocês, então vocês dentro da escola, tem que começar a pedir atividades que sejam possíveis, até mesmo porque dentro das escolas, a gente tem percebido que tem professor que está lá com calha maço de atividade, o aluno não respondeu a primeira, ele já está mandando a quinta, então calma, ah, mas eu tenho que entregar uma nota, calma, a gente vai entregar uma nota, a gente, mas dentro é da nossa realidade, primeiro a gente tem que conseguir chegar no aluno para que a gente consiga entender meios de ajudar e não de afastar o aluno, então essa quantidade de conteúdo assusta o aluno, sim, e é muito preocupante para a gente, por isso que eu estou falando que é muito importante a nossa participação lá no centro de mídias, né, a gente tem, eu tenho assistido às aulas de educação física e tenho dado o retorno, né, para o nosso coordenador, né, as sugestões também, então a gente tem melhorado, a gente vai perceber isso, que nós também vamos melhorando conforme a gente, né, vai se utilizando das ferramentas, a gente vai aprimorando, vai conseguindo, trazer mais os alunos, mas isso tem que ser tudo muito dentro de uma rotina, né, dentro de uma parceria, que a gente não vai conseguir fazer sozinhos, né, a gente tem que ter o apoio da digestão, o apoio dos outros professores, né, tem que ter esse diálogo na escola, que não adianta jogar uma grande quantidade de atividade, sendo que os alunos, né, eles vão se afastar, eles têm que chegar, ser acolhido, ter atividade, conseguir realizar essa atividade, para a gente conseguir ir para a próxima, se não, a gente não vai conseguir. Sarita? Oi, Edi, então, tem várias, vários comentários a respeito disso, mas, sobre o centro de mídias, mas é como você já explicou, e vamos voltar, né, ao foco aqui do nosso ATPC, que são as dificuldades, então, alguns professores aqui colocaram a dificuldade de trabalhar o hip hop, o jiu-jitsu, e um professor, que agora eu já não, não peguei o nome, infelizmente, ele diz que é sempre bom diferenciar para os alunos as lutas como instrumentos de autocontrole, que é um instrumento de autocontrole, e não briga de rua só, porque senão eles vão usar da forma errada, o que eles aprendem, né, então, esses foram os comentários mais pertinentes aí ao que foi solicitado. Ah, muito legal, Sarita. Então, deixa eu só retomar a questão, todas as sugestões que vocês estão colocando aí no chat, depois eu vou verificar uma a uma, e vou fazer a minha avaliação, o que for pertinente, eu encaminho, sim, para o centro de mídias, tá bom? Até mesmo como sugestões. E é isso mesmo, professor, eu acho que é essa leitura que a gente tem que fazer em relação às lutas, né, eu acho que, eu penso, né, que estamos no caminho certo, até mesmo para a gente poder dar essas possibilidades para os nossos alunos de conhecimento. Então, partindo lá para o ensino médio, o que nós temos, né, o nosso currículo ali ainda de transição, né, e nós temos aqui, para o segundo trimestre, nós vamos ver as atividades rítmicas, o esporte técnico combinatório, corpo, saúde, beleza, né, que vai estar sempre nos trazendo essa possibilidade para fazer essas grandes reflexões com os alunos. No segundo ano, esporte de rede, né, de parede, corpo, saúde e beleza. E no terceiro ano, lazer e trabalho e as práticas corporais de aventura. Temas desafiadores, né, temos a possibilidade de estar tendo, né, um bom retorno dos nossos alunos ou não. Porque o ensino médio, eles têm características bem difíceis para a gente de educação física, né. É uma fase onde eles estão praticamente afirmando a identidade deles. Então, eles têm essa necessidade, né, de que o grupo, pequenos grupos, né, se fortalecem, né, e tem essa questão de enfrentamento, de afrontamento, né, de desafios, né, de testar se o professor conhece sobre aquilo ou não. Mas, por um outro lado, está numa fase difícil emocionalmente, por conta de toda essa mudança, né, de composição hormonal, de pressão social, né, do que você vai ser, né, principalmente para os terceiros anos. Então, eu entendo que a educação física, ela sempre aproximou, aproximou demais dos nossos alunos. E agora, com o não presencial, então, fica muito difícil a gente propor esses desafios de conhecimento. Então, dentro dessa proposta aqui do ensino médio, quais são os temas, né, que eu preciso revisitar? Se eu pensar, assim, por exemplo, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, qual tema que eu preciso revisitar? Vocês entrem aí, coloquem os temas, e aí a gente retorna. Tá bom? Vamos lá, Edi. Vai lá. O pessoal apontou aqui como é, temas para revisitar. No primeiro ano, atividade rítmica, segundo ano, saúde e beleza, terceiro ano, lazer e trabalho. Aí, teve até um professor que citou aqui que até mesmo para os professores, esses temas, eles são, esses conceitos são um pouco confusos, né, mas a maioria fala principalmente sobre corpo, saúde e beleza que se tornam bem complicados nessa faixa etária aí. É, é bem assim mesmo. Nada melhor que nós mesmos, né, pegar esse material e perceber que muitas vezes não é um material que esteja ali muito atrativo para o aluno em questão de desafio de conhecimento. Então, qual que é o nosso papel? É entender qual que é a competência, qual que é a habilidade, o que eu não posso deixar é de trabalhar essa habilidade, esse conhecimento durante o trimestre. Porém, eu tenho que procurar colocar o mais próximo. Por isso que a gente precisa se fortalecer. A gente precisa saber de onde eu posso partir e até onde eu posso chegar nesse conhecimento que seja algo que vá acrescentar para a vida do aluno, né. É o que eu sempre falei, né, na maioria das formações que nós tivemos a oportunidade de fazer. Nada tira o brilho dos olhos de um professor quando ele tem propriedade do que ele está fazendo, né. Então, é vocês buscarem isso no olhar de vocês, porque todos nós temos, né. Dentro da nossa formação, a gente teve momentos, né, teve pessoas que nos inspiraram, professores que nos deram segurança, né, que nos desafiaram e nos tornaram, né, contribuíram muito para a nossa prática docente. Então, é esse momento que a gente vai fazer valer esses conhecimentos, né, a gente, eu até entendo que não é fácil, porque dentro, né, dessa nossa formação, é como vocês falam, são temas que a gente não teve oportunidade de construir esse conhecimento com mais propriedade na nossa formação. E muitas vezes, dentro dos nossos espaços de ATPCs, a gente não tem isso de uma maneira tão específica. E se a gente parar para analisar, nem mesmo o nosso currículo, muitas vezes, ele traz tão claramente as habilidades de educação física, porque nós estamos inseridos dentro da área de linguagens. Então, isso traz um distanciamento, né, digamos assim, de segurança para o profissional de educação física. Mas, temos o outro lado, de que nós, de educação física, temos características que nós já desenvolvemos, né, seguranças, seguranças que nós desenvolvemos, né, o próprio trabalho em equipe. Então, a gente sabe que dentro da escola a gente tem ali a nossa equipe de, né, de trabalho, né, que geralmente o professor coordenador está ali para nos orientar, nem sempre ele vai conseguir te atender necessário, né, especificamente, mas ele pode te dar condições de você conseguir ter essa segurança para trabalhar. E agora, a gente tendo essa oportunidade, tendo esse grupo, justamente é esse o meu objetivo, é fazer com que a gente esteja aberto para conhecer, né, e que a gente consiga, né, fazer essas trocas de conhecimento para ficar leve para todo mundo. A educação, ela tem que ser muito prazerosa, né, eu sempre falo para as minhas filhas, assim, eu acho que não tem melhor, né, lugar para a gente estar do que na escola, porque é na escola que a gente encontra amigos, é na escola onde a gente encontra pessoas diferentes, é na escola que a gente encontra professores, né, é na escola que a gente tem oportunidade de conhecer, assim, do que a gente quer e do que a gente não quer para a nossa vida, a gente aprende as relações humanas, né, então a gente tem grandes desafios, então a escola é um período em que a gente vive intensamente, se a gente parar para perceber, né, na vida dos alunos, é um período em que eles têm um grande desenvolvimento, então é nosso papel como profissional fazer com que essa formação, ela seja de uma forma integral mesmo, né, no todo sentido. e eu tenho percebido isso por algumas crianças que a gente, né, acompanha, então até mesmo a importância da escola quando eles chegam no terceiro ano, né, então quando eles chegam no terceiro ano eles vão ficando assim angustiados, nossa, como que vai ser minha vida sem escola, né, porque parece que está perdendo parte, então a escola ela tem que ser esse ambiente, e para nós educadores, nós escolhemos como profissão, então tem que ser um ambiente onde a gente tenha, assim, confiança, onde a gente possa aprender, onde a gente possa compartilhar, né, e de fato, nem tudo que está lindo, maravilhoso lá no caderno, a gente consegue realizar, o que a gente não pode é negar conhecimento, mas a gente tem que procurar passar de uma forma bem tranquila para os alunos, né, para que eles também tenham isso. Esse reflexo dos alunos, né, na aula da semana passada, retrasada no centro de mídias, que foi de lutas, que eu já até me perdi aqui, teve um dos comentários, né, um, vários comentários de alunos que não gostam, que não gostam, meu professor nunca me ensinou, né, então, a gente tem que tornar para o aluno algo que seja verdadeiro, a gente não pode negar que tem essas possibilidades, né, e que tem esses conhecimentos, e a gente está aqui, né, para se fortalecer, com certeza. Bora lá, mais alguma, Sarita, que você gostaria de destacar? Não, o pessoal falando muito também sobre essa questão do corpo, saúde e beleza, da influência negativa da mídia, nesse sentido, né, isso influencia muitos alunos. Então, a questão da mídia, e aí a gente traz isso, será que nós, né, enquanto na nossa rotina, a gente consegue acompanhar, de fato, as coisas que acontecem, né, o que os nossos alunos nos trazem? E aí a gente percebe, né, a importância, né, deles terem confiança, né, nos professores, e até mesmo para trazer esses temas, né, e por que que o nosso currículo traz, né, em todos, no médio, essa questão muito forte, né, está relacionado principalmente ao número de depressão que a gente tem nos jovens, né, nessa fase, né, do número de adolescentes se mutilando, né, por conta dessa imagem, né, tão importante para eles nessa fase, mas que precisa ser refletida, né, que ela precisa ser sentida, então, quando a gente fala lá que o aluno ele precisa ser ouvido, há várias formas para a gente conseguir ouvir o que esse aluno precisa, né, o que está por trás, né, dessa ação deles. Recebi recentemente de um aluno, né, que ele não queria participar porque na video chamada lá, né, aparecia e o fundo da casa dele era feio, ele estava com vergonha. Então, parece uma coisa tão simples, mas que para ele é um motivo dele se distanciar, dele não querer aparecer. Então, são todas essas situações que nós professores temos que pensar, repensar e contar principalmente com o ensino médio, né, de que forma que a gente pode colocá-los como protagonistas, né, devolver para eles algumas situações de empatia, né, então, quando eles chegam em situações principalmente de corpo, saúde, beleza, né, de anorexia e de tudo, realmente dos valores que a gente leva para a vida, né, e aí colocar o que cada um, rota de conversa mesmo, eu entendo que a área de humanas, eles têm tido bons êxitos, né, por conta dessas rodas de conversas e que talvez agora em educação física, nesse não presencial, talvez a gente consiga fazer, né, é sempre trabalhando com pequenos grupos, para a gente dar oportunidade para que todos falem, então, de repente, se hoje a gente vai discutir, né, eu quero ouvir uma discussão sobre o que vocês pensam, né, sei lá, eu de anorexia, pelo WhatsApp, grupo de quatro, cinco alunos, né, esse momento, o aluno não vai esquecer, porque ele conseguiu falar e o professor conseguiu ouvir, então, a gente percebe que a gente vai trazendo dados riquíssimos que podem mudar a nossa prática docente, para muitos professores, ou para muitos alunos, né, então, essas aí, nós vamos retomar, tá bom? Mas é claro que as coisas, elas não têm receita pronta, né, se tivesse receita pronta, seria ótimo, né, e também acho que não teria graça, acho que a gente, enquanto educador, nós precisamos viver, né, esses desafios, e sempre nos fortalecemos, eu acho que isso que dá o gosto mesmo para a educação. Muito bem, então, as nossas próximas ações, isso é que vocês iriam ficar nas ATPCs, sempre no bem-bão, né, não, então, o que nós temos? Nós temos na rede professores excelentes, né, que alguns já estão lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, nós temos professores especialistas em lutas, professores especialistas em jiu-jitsu, em, ai, em todas as lutas, todas as lutas. Alguns professores que já tem, que, né, que tem a sua própria academia, que tem artes marciais, e nós temos também muitos professores envolvidos com danças, né, que fazem trabalhos riquíssimos, né, em clubes, em academias, dentro das escolas, com dança. E nós temos também professores que têm, assim, o perfil dos anos iniciais, né, então, é aquela pessoa que conseguiu, né, chegar até ali e na compreensão da fala para os anos iniciais. Então, por isso que eu falo, gente, olha, acredito que a nossa diretoria, ela é grande, mas ela é, eu sou muito feliz, porque dentro da nossa rede nós temos, assim, um potencial maravilhoso. E é claro que cada um de nós temos para melhorar, né, sempre a gente tem para melhorar, né, e é isso que a gente tem que sempre olhar, sempre olhar para frente. Então, aqui eu vou propor um desafio para vocês, né, então, dentro dos anos iniciais, a gente tem é dança, lutas, dos anos finais, dança, judô, jiu-jitsu, karatê, todas as artes marciais que entram, todas as lutas, e no ensino médio, dança, as práticas corporais de aventura, e aqui eu vou acrescentar também o corpo, saúde e beleza, tá bom? Então, aí que eu vou dar uma tarefa para cada um de vocês. Para os professores que têm mais segurança, né, que falam assim, olha, gente, eu consigo despertar, né, aqueles olhinhos brilhantes dos meus alunos quando eu dou aula de judô, né, eles fazem, é porque o professor tem propriedade para aquilo. Então, como que é essa aula, né, então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou colocar lá no grupo, né, algumas dicas para vocês irem fazendo, né, alguns vídeos, vídeos simples, gente, pega lá o celular, vai gravar o vídeo, não muito extenso, né, no máximo de 10, 15 minutinhos, mas vocês não vão postar ainda, tá? Por quê? Porque vocês vão ter aí o prazo, né, de uma semana, de uma semana para vocês repensarem sobre a prática docente de vocês. Então, o que vocês vão fazer? No momento em que vocês conseguirem ter esse tempo, né, vocês vão pensando como que vocês vão gravar esse vídeo, vocês vão gravar o vídeo, mas vocês não vão divulgar. Vocês mesmos vão analisar o vídeo, tá? Então, aí eu vou colocar algumas dicas de como vocês devem gravar esses vídeos, né, para ficar mais próximo possível para a gente conseguir compartilhar depois, tá? E e essa reflexão vocês vão perceber o quanto vai fazer bem para vocês, tá bom? E aí a semana que vem a gente vai retomar e aí a gente vai divulgar sim, mas só das pessoas que realmente quiserem compartilhar. Por que nós vamos fazer esse exercício? O que nós retomamos lá? Que a gente, enquanto educador, nós temos aí a nossa prática docente, as nossas práticas pedagógicas e também na questão da avaliação. A gente tem essa questão, né, crítico-reflexiva em cima das nossas ações, então nada melhor do que nós mesmos analisarmos esse nosso vídeo, né? E se colocar no lugar do aluno. Nossa, se eu fosse um aluno, será que eu iria, né, despertar o gosto, né, por esse conhecimento? Então esse é o desafio de vocês para fazer até a semana que vem, tá bom? E aí nós vamos compartilhar, porque aí vem de encontro com aquelas nossas sugestões. Todos nós precisamos, né, ter um conhecimento um pouquinho maior sobre determinado conhecimento, que nós não tivemos oportunidade de ter isso, né, mais desenvolvido na nossa formação. Então, é o nosso compromisso também em questão de grupo, né, de compartilhar conhecimento. Então, se eu tenho essa facilidade, tá bom. Então vamos, tá, ok. Então vamos concluir. Então, para a semana que vem, quem, né, se sentir à vontade, quem quiser e puder compartilhar esses conhecimentos, depois eu vou colocar direitinho lá no grupo A Comanda, tá bom? Então essas serão as nossas próximas ações. E para finalizar aqui, eu trouxe uma reflexão, né, para essa mensagem aqui, né, hoje é uma figura diferente. Gostaria que vocês colocassem aí no chat, quando vocês olham essa figura, né, qual a impressão que ela traz para vocês? Vamos lá. As contribuições. Aprendizado, conhecimento, estudo, pesquisa, interação, reflexão, interatividade, autonomia e organização, pesquisa, desafio, a vida é um eterno aprendizado, muito conhecimento e muitos recursos, formação do ser humano, está chegando bastante coisa aqui, mas, assim, basicamente, a maioria do pessoal está falando sobre a troca de experiências, o aprendizado, a adaptação aos novos recursos, a interação e a diversidade. Muito bem, que legal. Essa imagem também, por tudo, né, todas essas questões, levantamentos que vocês fizeram, tem aqui um símbolo, né, que depende muito, né, do tema da nossa ATPC de hoje, que é a questão da avaliação, né, a gente precisa sempre, a avaliação, ela está em todo esse processo, ela é constante e ela é aquele, sempre aquele espiral, que a gente sempre tem que ter um olhar muito atento. E também a gente tem aqui um símbolo, né, de formação, talvez um símbolo de professor, de educador, né, que ele, de uma certa forma, está aqui acima do livro, né, que ele está sempre presente em nossas vidas, né, então, fica aqui essa mensagem de que você, professor, nesse momento, né, se sinta fundamental nesse processo todo, sem querer colocar uma carga, né, um peso maior do que nós já temos, mas de que isso, com certeza, é muito valorizado, é muito querido e que não seria possível, né, se não fosse pelos desafios que vocês, né, aceitam, que nós aceitamos, né, enfrentar no nosso dia a dia. Então, aí fica o nosso agradecimento, a participação de vocês, né, também para que a gente fique em casa, tudo vai ficar bem e que dentre, né, alguns dias, estaremos aí retomando as nossas, as nossas atividades. Tá bom?